E aí, queridos de boa? Aqui é o Patito, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite, jovens. Sim, vambora, que o bagulho é louco e não pode parar. Eu queria pedir desculpas a todos por ter parado por esse tempo. Realmente não parou muito na pegada no Fortnite, mas só assistiu lives e vídeos. Eu não me empolguei, velho. Através desse vídeo, esses dias, o pessoal pirou. E aí, mano, vamos aí devagarzinho se reacostumando. O Fortnite tá bem difícil. E a verdade tá muito bem e tal. Mas acho que a gente consegue devagarzinho voltar aí pra esse joguinho maravilhoso que vocês tanto gostam. Esse pé de gruto e eu tava muito a fim de jogar, mas eu estava ramelando. Mas agora estou de novo de volta. Mas lógico, se você quer mais Fortnite, não esquece de deixar o seu like aí, que é nóis. Que boa, né, meus partidos? Vambora, vou cair uma aqui. Deixa que vai perder a sua. Agora acho que eu vou cair no vazio aqui, né? Não, cair alto, cair bem. Deixa eu subir. No gums. Desse baú, gente. Also, also bacillus. Desse baú, gente. Desse baú, gente. Desse baú, gente. Desse baú. Meu amigo. Que eu tô fudido não faz... Ai, ai. Tomei. Deu, não. Arrombado de sniper no meio do mato, mano. 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 Arrombado de sniper no meio do mato. Arrombado de sniper no meio do mato, mano. O jogo tá muito tenso, porque a galera pegou muito a manha da Sniper, tá ligado? E você morre sem ver, dá um talibanotismo. Aí ó, é isso que é foda, velho. Eu não consigo nem saber de onde eu tô jogando esse tiro e tô levando. E aí ó, é isso que eu tô jogando. Olha, olha, olha. Olha o cara lá. Olha o cara lá. O Sniper é um problema pra mim, velho. Só a gente parada, velho. Tchau. 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 Não pode ficar parado Regra número 1 do Fortnite, mano Você não pode ficar parado, velho Sempre movimentos circulares Fatiano Se você ficar parado Você vira um alvo muito fácil, velho Você vira um alvo muito fácil Deja drop spala Vamos lá Peggy Ah, ah Dá não, velho Olha isso, mano Puta que pariu, velho Antigamente a galera não acertava um tiro nessa posição de jogar agora A galera não erra, mano É uma parada incrível, velho Puta, eu tenho que avançar Ah 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 Olha isso, mano Olha isso, mano Não, tá impossível Esse jogo tá impossível O que aconteceu nesse jogo nos últimos dias Que ele ficou impossível O arrombado construiu um castelo E me matou Ele não tinha arma Ele não errou um tiro à distância Eu não caí Tá muito difícil, jovem Tá muito difícil Como que esse cara Mas olha, tá aí Quer mais Fortnite? Deixa o seu like A gente tentou, mano Eu tenho que pegar essa manha, essa malícia De construir os bagulho rabo O maluco... Mano, ele me deu muito tiro, tio Não é possível uma coisa dessa O cara se movendo Eu não sei Eu não sei quando é que foi que eu perdi o ritmo do jogo Mas vamos recuperar Se você acredita, manda um no chat É nóis Um beijo Até a próxima E tchau Tchau E aí